Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal. Muita gente me pergunta sobre os bastidores, como que é a rotina de uma equipe profissional de futsal, né? A molecada que sonha em ser jogador, às vezes pensa só no futebol e quer saber um pouquinho mais do futsal, da rotina, como que é, como que não é. Só pra vocês conhecerem, o Reinaldo, supervisor da equipe, a gente trabalha junto desde 95, já trabalhamos juntos em equipe, em seleção por muitos anos também. O Rica, que além de ser meu amigo, também pessoal há muitos anos, foi jogador, jogamos junto muito tempo, ganhamos e hoje ele é o treinador da equipe. O Mauro, que hoje é uma referência da preparação física, também fazer esse comparativo com o futebol, com o futsal, de como é feito o trabalho em um, como é feito o trabalho em outro. O Carlão, que é nosso preparador de goleiro, que é uma função fundamental hoje pra qualquer clube profissional e que também trabalhamos juntos há muitos anos aí. Então é mais pra tirar essas dúvidas de vocês, bater um papo e que vocês curtam muito aí esse tipo de vídeo, tá bom? Vamos começar aqui. Reinaldo, qual que é a importância da supervisão, a necessidade, o que que o jogador não se preocupa, qual que é as principais características pra ter a supervisão no clube de futsal? A supervisão em geral, né, é como se fosse uma gerência de uma equipe de futebol. As profissões que atuam no futebol, atuam no futsal também. Nós temos uma equipe multidisciplinar. Além da gente que tá aqui, que é o grupo de trabalho do dia a dia, a gente tem ainda fisioterapeuta, médico, massagista, roupeiro, psicólogo, nutricionista. Então é uma equipe muito grande, não somos só nós aqui que cuidamos do dia a dia de uma equipe hoje no futsal. Nossa carga horária hoje é muito maior do que uma equipe de basquete, de vôlei, de futebol, entendeu? A gente trabalha quase oito sessões por semana, né? Isso mais que em país, isso é o Mauro Ricardinho, dentro da Magnus, né? Eu acho que é fundamental. Hoje em dia, uma equipe de alto nível como a nossa, e mais umas quatro, cinco equipes hoje do futsal do Brasil, que tem a mesma condição de trabalho que a gente, tem que ter uma equipe grande, uma equipe multidisciplinar. Reinaldo, e você que tá no clube também há 14 anos na seleção, qual que é a diferença de um trabalho, da sua função na seleção e no clube? Menos período, né? Tempo mais curto de trabalho, mas é muito mais complicado. Quando você trabalha com o nosso esporte, que é bem igual ao futebol em relação aos jogadores que atuam no Brasil e atuam fora, né? Hoje, se você tem uma ideia, a seleção brasileira tem três seleções. Tem uma seleção de jogadores que atuam só no Brasil, uma seleção que atua só fora do Brasil e a seleção absoluta, que é quando a gente consegue juntar as duas seleções, que isso ocorre somente na época da data FIFA, né? Então, quer dizer, você não é um trabalho igual aqui no clube, que você tá sempre com os mesmos jogadores do dia a dia, né? Seleção, o treinador tem essa dificuldade. Cada evento é uma seleção diferente. Então, pra nós aqui do Brasil, da América do Sul em geral, que o calendário é diferente do calendário europeu, é muito mais difícil de montar uma equipe. E, Carlão, você cuida dos goleiros aí na qualidade. Eu já vi muito goleiro evoluir muito nos seus pés, né? Nas suas mãos, nos seus trabalhos. Qual que é o comparativo de um trabalho com futsal, com futebol, se é o mesmo trabalho? Qual que é a rotina dos treinos específicos? Qual a característica que você procura sempre evoluir, depende do goleiro? Fala um pouquinho da sua função dentro do esporte. A semelhança, né, de trabalho com futebol, ela existe na situação de que o goleiro, ele chega mais cedo, né? Sempre vai treinar um pouco mais cedo, às vezes bem mais cedo. Os trabalhos, eles têm uma diferença pela valência que é usada no fundamento do campo para o futsal. Mas o método de trabalhar é semelhante. Tem a parte física, a parte específica e as correções técnicas, né? Então, um goleiro de futsal, ele tem uma coisa mais rápida, né? É mais explosivo, coisas mais curtas, né? Pelo tamanho da trave. Então, acaba sendo um trabalho diferente do campo, mas semelhante no método de se trabalhar. Horário, chegada mais cedo, bastante treino. E especificamente em trabalhos de trabalho físico, Carlão. Você, claro, super visionado pelo Mauro ou pelo preparador físico. Também é feito um trabalho diferente dos atletas de linha? É, a parte, por exemplo, de musculação, tem um pouco mais ênfase na parte superior também. A parte física, coisas mais curtas, mais ágeis, mais velocidade. É como você falou, monitorada pelo Mauro. Então, tem uma diferença, assim, que é específico da posição. O goleiro, ele está ali para defender. Não tem que ficar correndo, girando, como o jogador de linha. E você tem essa facilidade de cada goleiro que você trabalha, você perceber a falha dele em relação ao outro. Isso acontece realmente? Cada goleiro você melhora uma coisa totalmente diferente do outro? Exatamente. É bem personalizado mesmo. Então, aquele goleiro tem dificuldade de fazer uma defesa com os pés. Às vezes, dificuldade de queda, reposição. Então, a gente trabalha, trabalhando no global, né? Todos os goleiros fazem esse exercício. Mas eu dou ênfase naquilo que o indivíduo mais precisa. Bom, e o Carlão também, além de trabalhar no clube, trabalhou muitos anos na seleção brasileira. Eu já vi goleiros que eram de um jeito e depois viraram goleiro de seleção brasileira nas mãos e nos pés dele. Então, isso é muito bacana. E o Mauro, que é nosso preparador físico, também é preparador físico da seleção brasileira. Conheci o Mauro quando ele tentou ser jogador, né? Eu jogava em Jaraguá do Sul, ele era juvenil. Era f***. Foi que bom que ele estudou, né? E hoje é um dos melhores preparadores físicos do Brasil. Uma referência no futsal. Colocando futebol, qualquer tipo de esporte, tem virado uma referência. E, Maurão, fala um pouquinho do seu trabalho, qual é a importância. Fazendo uma comparação com o futebol, ambos os esportes, a preparação física ganhou um espaço muito grande. E hoje, é difícil falar em percentuais, mas o atleta que tem algumas qualidades superiores fisicamente acaba se destacando e levando muita vantagem. Então, a preparação física ocupa hoje um grande espaço na preparação dos atletas. Na comparação com o futebol, existem algumas semelhanças e algumas diferenças. Nas semelhanças principais, os gestos motores, as duas modalidades que são iguais, e um pouco também da rotina de treinamento. As duas modalidades optam por treinar, geralmente, dois períodos por dia, só que nunca vários dias seguidos. Então, dois períodos um dia, um período no outro, tem uns trevasos de descanso. Então, isso é um pouco semelhante às duas modalidades. Porém, a diferença vai muito do que é feito nesses treinamentos. Então, o futsal opta sempre por treinos de alta intensidade, com uma duração um pouco melhor, que é como acontece o jogo de futsal, enquanto o futebol opta por intensidades menores e o volume do treinamento, o tempo do treinamento, é muito maior. Outra semelhança das duas modalidades, na preparação física, e o que eu comento assim, o alto rendimento, tanto no futsal como no futebol, a primeira parte do ano, ela é muito voltada à preparação física dos atletas, na pré-temporada, e depois que começam os jogos, o preparador deixa de ser um preparador para ser um recuperador. O calendário das duas modalidades acaba sobrecarregando os atletas. Então, a gente, ano passado, por exemplo, a gente jogou quase 100 jogos no ano. Se nós tirarmos os 30 dias de pré-temporada, os 30 dias de férias, é 100 jogos em 300 dias. Então, um jogo a cada 3 dias. É muito intenso. O atleta acaba não tendo tempo para treinar e se preparar ao longo do ano. O que acontece também no futebol. Então, o preparador, no começo do ano, preparador. E após o início dos jogos, ele acaba se tornando um recuperador, onde ele tem que criar ferramentas e estratégias para recuperar os atletas, para que o maior número de atletas esteja disponível sem lesão pela maior parte do tempo. Então, essa é a nossa grande missão, esse grande desafio que o preparador físico tem, tanto no futsal como no futebol. Eu, como ex-atleta, percebo que o futsal, como é um esporte mais dinâmico, você consegue fazer trabalhos também, junto com o Ricardinho, que são trabalhos físicos com bola. Então, hoje você consegue intensificar os treinamentos, que talvez o campo você não consiga dar a mesma tensão no mesmo trabalho sem travante para o zagueiro. Possivelmente, sem travante, está correndo, o zagueiro da equipe dele está descansando. No futsal, tem muito trabalho durante o ano que é de manutenção e onde também você coloca a preparação física junto com o trabalho técnico e tático do treinador. Então, eu acho que essa é a facilidade melhor. E o Ricardinho aqui, como ex-atleta recente, em 2016 ele parou de jogar, em 2017 ele viva o auxiliar técnico, e em 2018, eu também, fazendo parte da equipe, na gestão da equipe, procuramos oficializar-o como treinador. Por quê? É um jogador que jogava na defesa, sabia das suas limitações técnicas, porém, resolvia na sua leitura de jogo, falava muito no vestiário, nos intervalos, antes dos jogos, e tinha um perfil de treinador. Então, ele não está aqui de paraquedas. Já no primeiro ano, como treinador, foi campeão mundial, junto com essa comissão técnica toda. Eu, particularmente, independente da amizade, acredito que já é um dos melhores, tem tudo para ser o melhor da característica de treinador. Ricardinho, como é que foi primeiro essa fusão de jogador para treinador? Se é uma coisa que você pensava, se foi pego de surpresa e você abraçou, qual era a sua expectativa no final da sua carreira? Em 2016, eu já vinha com uma ideia na cabeça, depois que eu parasse de jogar, de continuar trabalhando no futsal, que é uma coisa que nós vivemos a vida inteira aqui dentro da quadra. O Reinaldo também me conhece desde o Lec, o Carlão, o Falcão. Então, a gente viveu dentro de uma quadra de futsal. Então, eu queria dar seguimento para o pós-carreira como treinador, começar aos poucos como auxiliar. Talvez não esperava que fosse tão rápido. Exatamente, não esperava que fosse tão rápido. Houve um convite do Ferreti também em 2016, com o Reinaldo, para eu começar a trabalhar como auxiliar do Ferreti em 2017. Eu já vinha com uma ideia de, como eu falei, de parar. E teve essa oportunidade. Em 2017, eu virei auxiliar, a gente montou um projeto de Sub-20 aqui. Trabalhando junto com o Douglas, o Ferreti, a gente começou nesse segmento da parte de ser auxiliar técnico e trabalhar também junto com o Sub-20. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa. e no final de 2017, houve o convite, a partir da diretoria do Felipe, do Falcão, do Reinaldo, que o Falcão também faz parte disso, praticamente é o mentor do projeto, de me convidar para ser o treinador da equipe. Claro que eu não esperava que fosse tão rápido, uma mudança de um ano jogando com esses caras, a maioria do pessoal que está aqui. Já assumiu o time em 2018, é uma mudança muito radical. Mas graças a Deus que as coisas na vida, a gente às vezes passa por etapas, a gente não escolhe os momentos. E eu abracei a causa, a toda a comissão técnica, que veio me dar todo o suporte. E a gente teve um ano muito trabalhoso em 2018, mas alcançamos a maioria dos objetivos, né? A gente chegou em todas as semifinais, todas as finais, somos campeão do mundo, campeão da Supercopa, campeão dos Jogos Abertos, semifinalista de Liga Nacional, finalista de Liga Paulista. Fiquei muito feliz com o desempenho de todos e agora estamos dando seguimento a essa nova carreira aí. Bom, gente, então, muita gente tem dúvida qual que é a rotina de um clube de futsal. E trouxe aqui quatro pessoas representando um grupo seleto de 10, 12 profissionais que trabalham por trás dos jogadores. E vocês puderam ver que a rotina é a mesma, né? Claro, não vamos falar de valores financeiros dos jogadores, que o futebol tem a sua realidade, o futsal, o vôlei, o basquete, outros esportes, não tem. Eu acho que o Brasil tem muito essa diferença, o futebol e os outros esportes. Diferente da China, dos Estados Unidos, que tem mais de 10 esportes que tem a mesma visibilidade. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado, Reinaldo, obrigado, Rica, obrigado, Carlão, obrigado, Mauro. Vocês deem like, compartilhem, que eu acho que é uma coisa didática muito legal pra todo mundo saber. Que curtam, que compartilhem com seus amigos, coloquem o sininho lá e não deixem de se inscrever, tá bom? Um abraço e até a próxima.